Música Neste bloco do programa, a nossa produção até resolveu lá na paróquia Santo Inácio no Jardim do Museu Abílio Barreto Pra quê? Em nome da Hermes Pardini que faz e acontece juntinho com a comunidade É o meu vizinho Pardini, a festa da família da paróquia Santo Inácio Estavam lá recebendo a Adriana Linhares, que é diretora executiva de negócios da Hermes Pardini E Roberto Santoro, presidente da Hermes Pardini Melhor do que eu falar é você conferir, roda a VT Música Música Bom, o projeto Meu Vizinho Pardini é um projeto cultural, um projeto de cidadania É um projeto de lazer, de cultura de paz, é uma maneira que tem a nossa empresa de compartilhar Junto com toda Belo Horizonte, os bairros, a região, a grande região de Belo Horizonte Toda a nossa marca e a maneira que a gente cuida das pessoas Música O projeto Meu Vizinho Pardini é um projeto de aproximação do Hermes Pardini com as comunidades das regiões onde ele tem unidade Já faz três anos que nós aproximamos da paróquia Santo Inácio de Loyola E vamos fazendo essa festa em parceria A festa da paróquia, mas o Pardini entra ajudando aí na organização e na montagem da festa Então a gente cumpre o objetivo, o nosso objetivo quando a gente coloca o Hermes Pardini é saúde, medicina e bem-estar Música Nós estamos na 19ª edição da nossa festa de Santo Inácio de Loyola A festa da família Loyola E há três anos nós temos essa parceria com o Hermes Pardini Meu Vizinho Pardini É um projeto muito bonito que eles têm E eles vêm com toda a estrutura da festa Com os shows E isso faz muito bem para a comunidade Música 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 Música